Doze horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje, recebendo aqui, sentando desesperadamente, vai ter que fazer uma meditação. Cheguei. Deixa eu falar primeiro com ela. Rosi Vargas, seja muito bem-vinda. Um grande prazer. Imensa gratidão. O pessoal já estava com saudade de vocês. Opa, chegamos. E ele, Sérgio Breves. Bem breve, né? Bem breve. Bem rapidinho. Hoje foi sem emoção, né? Que ele costuma chegar a 11h59 e acima. Hoje ele chegou 11h30. Tranquilo. Eu fiquei tranquilo. Não precisei de tomar muito calmante. Nem meditar. Nem meditar, né? Então, é uma alegria receber o Sérgio e a Rosi aqui. E hoje, para falar de um tema difícil, né? Conversávamos antes do programa. Porque, por mais que as tragédias se repitam, cada tragédia que acontece nos abala, nos entristece. Porque envolve pessoas, famílias, a dor do nosso próximo, né? E quem tem filho, com certeza, imagina logo o seguinte. Podia ser meu filho. Porque uma das coisas que a gente tem que parar para pensar é no próximo. Porque hoje é com o outro, mas amanhã pode ser na minha casa. Como eu reagiria? Estamos falando da tragédia da cidade de Suzano, na escola. Onde, mais uma vez, infelizmente, nós repetimos essa tragédia que já aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Que, lamentavelmente, ocorre com uma frequência que seria totalmente impensável nos Estados Unidos, né? Mas, infelizmente, também está acontecendo aqui no nosso país. Não deveria acontecer em lugar nenhum. Onde ex-alunos, por motivos diversos, decidem entrar numa escola e matar. Então, o que tem levado esses jovens a cometerem esses crimes, a tanta violência, a tanta agressividade... Ontem, no programa Debate na Rio, o nosso tema foi brigas e agressividade. Tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Por que tantas brigas nas escolas? Por que tanta agressividade? Por que tanto bullying? Eu conheço muitos professores, né? O Sérgio, como psicólogo, deve atender também muitos professores. Eu já atendi alguns. E eu vejo a angústia dos professores, porque eles se sentem impotentes. Pra gente. Pra conseguir ajudar esses jovens. Pra consegui-los fazer entender que a vida não é aquilo que eles estão enxergando da vida. Então, esse é o nosso desafio de hoje, do Analisando os Fatos. Vamos falar um pouquinho sobre essa tragédia. Tentar entender, através da visão espírita, o que está acontecendo com os nossos jovens, com as nossas crianças. Conosco. Por que estamos tão violentos? Por que essa agressividade tão grande que nós trazemos ainda? Se você quiser e deve participar, tem vários canais. Telefone 3386-1400. 3386-1400 é o nosso telefone. Você pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 984867633. 9-84867633. E pode nos acompanhar também pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Vai lá no menu, no canto superior esquerdo. E depois na opção ouça ao vivo. Ou veja ao vivo. Então tem as câmeras aqui, para vocês nos verem em tempo real. Também nos acompanham pelo Facebook ao vivo. Estamos pelo Facebook ao vivo. No Facebook você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. O Sérgio Breves que não dorme e a Rosi passa uma madrugada respondendo as participações. Tu dorme ainda? Dizem que quem medita não tem mais essas necessidades, né? Entre uma e cinco horas da manhã, a gente pega o olho e ainda dorme. Então ainda não chegaram naquele ponto lá dos iogues, pessoal. Ainda não, ainda não. De repente, daqui a pouco, a gente chega lá. Então tá certo. Então ele vai responder depois. A Rosi também participa respondendo. É porque nem sempre a gente consegue atender a todas as perguntas durante o programa. Mas quem faz as colocações pelo Facebook fica lá registrado. E a do WhatsApp a gente vai tentando responder por aqui. A matéria que a gente traz, né? Para refletir sobre o assunto. Essa tragédia em Suzana. É uma matéria que foi publicada pelo Portal G1. O título é Coragem de Professores de Suzano impediu que a tragédia fosse maior. Professores tomaram iniciativas para proteger os alunos. Pela primeira vez desde o atentado, professores e funcionários voltaram à escola. Muitas pessoas me mandaram mensagem. Mas não foi só os professores não, claro. Funcionários também tiveram a iniciativa de proteger. Vizinhos. Enfim, todo mundo que pôde ajudar, ajudou. A matéria que destaca os professores porque estavam ali desprevenidos, né? Tinha professores ali que tiveram que improvisar para poder fechar a porta da sala com a mesa. Enfim, uma situação dramática. Eu tenho dificuldade em me imaginar numa situação dessa. Mas a matéria continua dizendo o seguinte. Além da ação da polícia, professores impediram que o número de vítimas fosse maior. A despedida de Marilena Ferreira Vieira foi também a reafirmação de que ela continua presente. Ela deu valores para a gente desde pequeno e ajudou a gente a entender o que é certo e o que é errado. E isso que a gente tenta seguir para a frente, declarou Michael Vieira. Michael é um dos filhos de Marilena. A família esperou que ele voltasse da China para se despedir da mãe. Sete alunos continuam internados. Alguns já tiveram alta, desde que essa matéria foi escrita, graças a Deus. Daqui a pouco continua. Já estou indo para a minha casa, disse o menino, em um vídeo. Que é o Guilherme Ramos. Pela primeira vez desde o atentado, os professores e funcionários voltaram à escola. Fizeram uma reunião na quadra. É hora de pensar em como continuar. E vai ser com um abraço e com amor para escrever uma história diferente. Então vamos dando uma parada por aqui. Aos poucos a gente vai lendo mais alguns detalhes da matéria. Então, eles recomeçaram com um abraço, com amor, para escrever uma história diferente. Como escrever uma história diferente, Sérgio Breves, diante dessa triste realidade que nós vivemos no nosso mundo, com tanta violência, os nossos jovens envolvidos nesta violência, perdidos. Como fazer diferente? Olha, quando nós nos reunimos, já teve um filósofo que disse que um mais um, em termos de pessoa, é sempre mais do que dois. Quando esses funcionários, esses professores, pais, alunos, se uniram para uma vibração, isso atinge um número muito grande de pessoas. Eu gosto muito de pensar pelo lado da física, que é uma coisa que é comprovado, sai do misticismo, sai da questão do misticismo. As nossas mentes, elas são usinas de produção de energia, usina de produção de vibrações. Quando nós vibramos, quando esses professores vibram, eles estão impregnando toda uma área em torno da própria escola, envolvendo pais, alunos, envolvendo muita gente. Isso passa a fazer parte de um sentimento coletivo. Como isso chocou o Brasil inteiro. Não foi só a Suzano, não foram só essas pessoas. Você está envolvido, a Rosi está envolvida, eu, as pessoas. Todos estão envolvidos nisso. Isso serve para modificar. Por acaso, ontem nós estávamos conversando sobre a questão, mergulhando na ideia de Jung, isso passa a fazer parte desse inconsciente coletivo de amor. Porque isso existe dentro de nós. Esse amor existe dentro de cada um de nós. E quando isso é mexido, isso passa a fazer parte de todo um grupo, um grupo de um país, onde o amor passa a ser algo muito importante. Nós estamos precisando dessa união porque estamos num movimento, no mundo, o mundo está sendo muito mexido, nós estamos num movimento muito grande de desequilíbrio. Uma atitude dessa faz parte desse desequilíbrio, a entrada desses dois rapazes lá. Mas o movimento contrário também faz parte desse movimento, só que de equilíbrio, só que pelo outro lado, com uma outra visão, que é a visão do amor. Então, isso é contagiante. O amor é contagiante. E nós precisamos realmente nos unirmos a favor dessas vítimas, a favor desses professores, desses alunos. A maioria esmagadora, desencarnaram cinco alunos. A maioria esmagadora dos alunos. Isso abalou todo mundo. E nós precisamos vibrar exatamente nesse amor, nessa questão de união. Eu tenho certeza que picuinhas, Eduardo, lá dentro de escola, eu não vou com a cara do fulaninho, eu não vou com a cara da fulaninha. Isso acontece. Essas coisas são normais do ser humano. Isso passa a ser revisto agora, quando todo mundo está se unindo, quando todos se sentiram ameaçados e precisaram se unir. Tenho certeza que se for feito um bonito trabalho junto a esses jovens, eles têm tudo para crescerem como seres humanos, esses alunos. E essas diferençazinhas, essas agressões que você falou, que o mundo está muito mexido com isso, é agressão para tudo quanto é lado, o mundo vai usufruir desse amor que sai dos nossos corações, sai das nossas mentes, sai dos nossos cérebros, como uma usina retransmissora de harmonia, de amor, por aí. Mandar um abraço aqui, muita gente já participando, a família presente, meu pai, minha mãe, seu José Valdeci, José Santos Thiago aqui, mandando abraços. Para eles também. Isso, a Francisca Lidoína, o Delmiro Neto, lá de Ouro Preto, Minas Gerais. Olha que maravilha, Ouro Preto, Minas Gerais, a Fátima Maria, a Marianela, lá da Argentina. Até meu filho fala de você, Marianela. Ele pergunta assim, como é que está a Marianela? Heitor tem cinco anos, vai fazer seis agora. A Elizabeth, um grande abraço. Elizabeth Ederli, eu acho que é isso, eu estou sempre trocando, né, Elizabeth? Rosa Gonçalves, Andréa Coutinho, um grande abraço. Um outro pedaço aqui da matéria, Rosi, eu vou botar você aqui numa situação difícil, né? Que é a pergunta que todo mundo faz. A matéria do G1 tem aqui a palavra dos professores. Aí diz assim, pedi para meus alunos que eles abaixassem no chão, ficassem tranquilos, apagassem a luz, fechassem as cortinas. E peguei duas carteiras para segurar a porta. E eu falei, quem tem um celular, por favor, ligue para a polícia. E alguém falou, eu não quero morrer. Eu falei, aqui ninguém vai morrer hoje, contou a professora. Jussara Mello, também é professora de espanhol. Sem chave para trancar a sala, encostou a mesa dela na porta e usou o próprio corpo. E ela diz, sentei do lado da mesa, me agarrei na mesa e fiquei de frente para os alunos. E fiquei pedindo a eles silêncio. E eles chorando. E eu falava, desfixiu, fica quieto. Eu pensei, eles não vão passar por aqui. Deus não vai permitir. E aí a famosa frase, Deus não vai permitir. Mas, alguns morreram. E muitas pessoas, que às vezes até colocam em dúvida a existência desse Deus. Que Deus é esse? que Deus é esse que permite que dois jovens entrem armados numa escola e façam um massacre que só não foi maior porque realmente as circunstâncias, a própria ajuda divina permitiu que não assim não fosse. mas é fato que pessoas morreram. Crianças morreram, jovens morreram, alunos, professores, funcionários também foram feridos. Ela diz, Deus não vai permitir. E afinal, ele permitiu? Deus permitiu que acontecesse o que era necessário. porque ele está aqui conosco nesse momento. Deus está em todos os lugares. E nada acontece que não seja do conhecimento do Pai. E a doutrina espírita, ela vem nos trazer uma clareza tão grande que faz com que hoje eu esteja sentada aqui para falar de um assunto desse que nos remete à dor. Mas a doutrina traz a clareza de que a justiça de Deus é maior do que tudo. No livro dos Espíritos, na progressão dos Espíritos, existe uma, nesse capítulo, existe uma pergunta de Kardec perguntando aos Espíritos se Deus criou alguns Espíritos bons e alguns maus. E a espiritualidade, né, nos responde assim de forma muito clara. Deus criou todos simples, ignorantes, propensos ao bem, embora alguns sigam a sua trajetória e evoluam mais rápido e outros escolham reclamar. Outros escolham atrasar os seus passos pelo seu livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Também é um potencial que Deus nos deu de escolher as nossas atitudes, mas tendo que responder por elas. O que nós podemos ver aí é que a justiça de Deus aconteceu de forma tão clara que alguns irmãos, dois irmãos nossos, muito equivocados e muito doentes da ausência de amor, né, escolheram levar a dor. Morreram alguns? Sim, mas se levantar o véu do esquecimento do passado, com certeza nós vamos perceber que esses que desencarnaram estavam tendo uma oportunidade de resgatar dores que semearam no passado. É difícil ouvir isso? É. É muito difícil. Se fosse o meu filho, meu Deus, meu filho morreu de uma forma tão trágica, mas se eu tivesse o olhar que Deus tem e pudesse olhar esse espírito, né, nas suas existências anteriores, no que foi semeado, poderíamos até ver o quanto esse espírito fica feliz em poder resgatar um passado de dor. Ué, então estava planejado, Rosi? Não, não estava planejado. Né, mas o escândalo ainda é necessário, a gente vê isso no evangelho. Né, o escândalo ainda acontece porque alguns ainda fazem essa opção pelo livre-arbítrio de semear a dor, mas nós outros que já estamos começando a fazer a opção do amor, nós ainda precisamos, é triste falar isso, mas nós ainda precisamos de dores para despertarmos esse amor pelo próximo. Essa professora, essas professoras, tem também um outro professor que colocou o armário atrás da porta, né, para proteger os seus alunos, o que eles vivenciaram foi terror e amor, porque eles fizeram daqueles jovens os seus filhos e protegeram com o próprio corpo, com a própria vida e com a fé. Tem um momento dramático aqui que a matéria do João mostra, a professora relatando, eles empurraram a porta da minha sala, a porta chegou a abrir alguns centímetros e quando abriu, eles falaram, hoje é o dia de vocês morrerem e a porta bateu de volta e eu grudei, joguei o meu corpo na mesa e fiquei lá. Olha que momento dramático, ela ficou praticamente frente a frente com os jovens que cometeram esta barbárie e eles dizendo, chegou a hora de vocês morrerem e ela ali indefesa, só tinha o corpo dela, imaginada em uma mesa entre ela e eles. Mas você imagina a força dela de querer defender esses jovens. Isso é amor. É amor. E os espíritos nos falam no livro dos espíritos, inclusive na pergunta 525, os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Resposta dos... Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem, certamente, visto que te aconselham. Ah, então esses irmãos que cometeram essa tragédia foram aconselhados? Provavelmente por muitos irmãos desencarnados que vibram na mesma faixa de dor e desamor deles. Mas com certeza, como nenhum de nós está abandonado, esses professores e esses alunos também foram aconselhados a serenar, a enfrentar com o próprio corpo, a se sentirem mais fortes do que achariam que se sentiriam, para empurrar uma porta contra dois. uma professora contra dois e a porta se fechou novamente. E houve a proteção das crianças. Então, o que é isso? É o pai que muito nos ama permitindo que cada um use o seu livre-arbítrio e que cada um possa fazer a sua escolha. É muito amor, embora ainda tenhamos necessidade da dor. essa questão de Deus é complexa. As pessoas colocam em dúvida, mas por que uns morrem e outros não morrem? Por que Deus permitiu para um e para outros não? A Rosi foi muito feliz e a gente cita também outra questão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é a grande base que a gente tem. Kardec conseguiu colocar em um livro com os Espíritos ali, ele perguntando e os Espíritos respondendo questões de extrema importância e relevância para o entendimento da vida e de Deus. Na questão 853A, ele pergunta se qualquer perigo que nos ameace, se a hora da morte não chegou, a gente não morrerá. E os Espíritos respondem, não, não morrerão, não perecerão. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. É essa a questão. Por mais complexo que seja, como a Rosi falou, será que se fosse meu filho, esse entendimento eu teria como espírita, mas ou Deus existe ou ele não existe. E qual o critério? Porque uns sobrevivem e outros não. Essa é a lógica, o raciocínio que a doutrina nos traz, não é, César? Sim, com certeza. Sim, com certeza. E ela é, é, ela é muito clara quando nós não estamos passando por essas situações. A Rosi falou, você é difícil, um pai e uma mãe admitir uma coisa dessa. Sim. é muito difícil. É muito difícil. Mas quando nós estamos de cabeça fria, nós falamos nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, quando nós raciocinamos e a doutrina espírita ela é fundamentada nisso, no raciocínio, na razão, no pensamento, na lógica, quando nós raciocinamos, nós vemos, não Deus, um velhinho de barba grisalha, mas algo que nós não conseguimos definir, mas que está presente em tudo, em toda a sua criação, e não é só na Terra, não é só aqui na Rádio Rio de Janeiro, é no universo. Essa inteligência, ela não pode estar lidando com, dependendo do que esses dois rapazes vão fazer. Isso, não é, é muito mais abrangente, abrangente, isso é um pensamento muito mais abrangente, ele não dependeu dos rapazes para que esses, essas dez pessoas e os dois rapazes, oito e dez, e os dois rapazes, para que houvesse isso aí. Haveria morte trágica, não é, por alguma razão dessas pessoas, em algum momento mais ou menos próximo desse dia, não é, não é previsto que eles matassem, mas já que tudo se encaminhou para isso, e a espiritualidade sabia muito bem o que ia acontecer, não é, então vamos usar isso para resgatar outras dores. Estou apontando aqui para o relógio porque ele não gosta de olhar para o relógio. eu não olho, mas aí você fica me olhando. E a musiquinha está tocando. Vamos a um pequeno intervalo, já já voltamos com este tema, tem muito que ser falado e tem muito que responder, porque tem muitas participações aqui. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, rádio que toda família pode ouvir. Divaldo Franco no Rio, vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril e domingo de nove às treze horas no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno que estará completando noventa e dois anos explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br Facebook Map Underline Oficial nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail contato arroba map.org.br Informações 3392-5600 ou 3392-5700 repetindo 3392-5600 ou 3392-5700 Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar. Comprometa-se conosco nessa missão em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 Operadora 21 3386-1422 3386-1422 ou pelo site www.radiorio-janeiro.am.br A emissora da Fraternidade conta muito com você. Uma cidade pequena é o meu lugar cheia de campos mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em EscrevendoFuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Amanhã de sexta-feira aqui na Rádio Rio de Janeiro ganhou um novo programa Jesus Sempre A partir das 10 da manhã Djalma Santos vai apresentar histórias de Jesus contadas pelos Espíritos Não perca! Sabe por quê? Toda semana o programa vai ter um convidado especial Acompanhe a gente em 1400 AM e no site da nossa emissora da Fraternidade Sem o amor eu nada seria Toda quarta-feira às duas da tarde acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer Inca É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física A apresentação de Eduardo Succini Falando de Arte É um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita destacando teatro cinema música poesia artes plásticas literatura enfim as manifestações culturais e espíritas trazendo reportagens notícias de eventos entrevistas entre outros temas Não perca! Toda segunda-feira às duas da tarde sempre ao vivo Falando de Arte A apresentação de Marcelo Gonzales e equipe Rádio Rio de Janeiro fazendo você muito mais feliz 12 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro você que está chegando agora seja muito bem-vindo eu estou aqui na companhia da Rosi Vargas do Sérgio Breves estamos tratando deste tema difícil que foi essa tragédia do Suzano onde dois jovens entraram numa escola e efetuaram e efetuaram disparos e só não criaram uma tragédia maior porque realmente Deus não permitiu mas isso não diminui o tamanho da dor e do sofrimento daqueles que partiram daqueles jovens que morreram funcionar professor e também daqueles que foram feridos e como o Sérgio bem lembrou é uma dor que afeta todos nós não só os moradores da cidade de Suzano em São Paulo os familiares as pessoas envolvidas diretamente mas todo o país ficou comovido com essa tragédia tragédia esta que nós precisamos sim buscar soluções para evitar que volte a acontecer tivemos alguns casos já esporádicos aqui no Rio de Janeiro e é uma outra questão que a gente vai tratar agora no segundo bloco porque quando você acaba mostrando isso de uma determinada maneira na mídia parece que incentiva outros jovens a pensarem na mesma coisa isso é algo que a própria mídia eu vi alguns jornalistas respeitáveis colocando isso que a imprensa tem que repensar a maneira como lida com este tipo de notícia também vamos falar sobre a questão dos videogames que tem jogos de violência onde você mata pessoas de forma gratuita será que isso tem alguma influência vamos falar também sobre isso antes deixa eu mandar aqui um abraço porque é tanta participação e não é justo deixar pelo menos de mencionar vocês a dona Dalgisa a dona Dalgisa que é fã número beijos estamos sentindo estamos sentindo falta aqui do bolinho dela é ela esteve aqui recentemente participou do Analisando os Fatos nessa grande campanha que nós estamos fazendo trouxemos ouvintes aqui na Rádio Rio de Janeiro para falarem da sua relação com a rádio você colocar o ouvinte nesse microfone é algo inédito dona Dalgisa falou falou bem e não queria parar de falar foi um custo para arrancar o microfone dela vou ter que trazer ela aqui de novo para ela falar mais um pouquinho vamos pensar num programa de repente a dona Dalgisa que acompanha a Rádio Rio de Janeiro desde o seu início teve aqui o Luiz Felipe Coelho teve a Ana Cris lá de Nova Iguaçu a Viviane também teve aqui com a gente lá de Nova Iguaçu enfim foi um programa muito bonito onde nós conseguimos passar para os nossos ouvintes que eles fazem parte da Rádio Rio de Janeiro e desde o início da nossa campanha nós já tivemos mais de 200 adesões novas isso é fantástico e o trabalho só está começando e eu tenho certeza que junto com os ouvintes que compreendem que reconhecem a importância da Rádio Rio de Janeiro nós vamos dar a volta por cima já estamos dando e vamos agradecer a dona Dalgisa agradecer a Vera Pestana que mandou mensagem para a gente também ela está falando da questão do bullying que o filho dela sofreu na escola isso é um problema grave isso é um problema muito grave dentro das escolas e ela diz que é preciso fazer alguma coisa para não você não vai impedir como o Sérgio falou porque há divergências brincadeiras mas que não chegue ao ponto da humilhação da perseguição que muitas crianças e muitos jovens sofrem nas escolas então obrigado a Ivera pelo seu relato a Denise Cabral lá de Niterói a Marise Pereira o Jorginho está lá em Miami falou que o avião lá não era a hora dele teve uma derrapagem na pista quando chega a hora tudo é motivo mas nesse caso aqui não era o momento ele mandou até a foto do avião aqui para a gente um abraço aí Jorginho obrigado por estar nos acompanhando pessoal que está ligando para a gente Marcos da Piedade a Deusa Nogueira está mandando um abraço estou na escuta e envio um grande abraço aos queridos amigos Rosi e Sérgio e Eduardo este tema é essencial para nós será que é a Deusa Nogueira que eu conheço usando o WhatsApp isso é um progresso fenomenal entendeu um abraço aí para Deusa Nogueira se for você fala assim sou eu sou eu mesmo a Pedro Luiz do Valqueire o Marcos da Piedade está falando assim o ódio as tragédias está vivenciando o bem está vencendo o bem quer dizer será que o mal vence o bem é isso não pode né ele é mais assintoso não é acho que foi Rui Barbosa que falou isso o mal é mais assintoso do que o bem mas eu acho que está na hora de nessa vibração não é mostrar o quão é bom ser do bem não é só lembrando uma uma desgraça que houve há pouquíssimo tempo foi Brumadinho não é como a opinião pública se mexeu como as pessoas se mobilizaram quer dizer você através de uma dor você acorda toda uma população que estava meio morna não é e faz com que as pessoas se levantem em termos de de justiça divina dentro de si não é e a justiça dos homens também isso é nós precisamos olhar essas dores essas desgraças por esse lado também é o dedo do pai fazendo com que aquilo que o Cristo falou é necessário que os escândalos aconteçam mas ai de quem trouxeram os escândalos mas é necessário exatamente para que é necessário para que a gente acorde é nós estamos tratando deste tema que foi essa tragédia lá em Suzano a gente utilizou no início do programa a matéria do portal G1 o título é coragem de professores de Suzano impediu que a tragédia fosse maior nós lemos aqui relatos impressionantes de como os professores colocaram suas próprias vidas em risco para proteger a vida dos seus alunos o professor realmente existe a gente tem respeito por todas as profissões mas tem profissões que realmente são missionárias eu acho que você ser professor você ser médico você ser bombeiro é é é muito amor pelo próximo um professor que não ama seus alunos não é um professor a maioria dos professores que eu conheço eles olham seus alunos como seus filhos ah mas nem todo professor é assim sim como nem todo psicólogo é bom nem todo advogado é bom nem todo engenheiro é bom mas nós vemos é que é uma profissão de pessoas abnegadas porque hoje em dia lamentavelmente é uma profissão pouco reconhecida mal remunerada o professor deveria ganhar o dobro ou triplo do que ganha porque ele que é o formador eu lembro até hoje de professores que eu tive e você deve lembrar também dona Jusilda dona Jusilda Jusilda já deve ter desencarnado não é tu deve ter dado muito trabalho para a dona Jusilda não eu era legalzinho eu acho que foi minha primeira professora nunca mais esqueci eu tinha 4 anos de idade já lá se vão 66 como marca gente eu lembro da dona Carmen minha professora de geografia como ela me incentivou como ela me deu coragem de ir lá para frente do quadro escrever fazer os exercícios se expor eu não acredito que ela conseguiu isso uma coisa maravilhosa então a coragem desses professores é algo que nos comove de ver o amor que eles tem não só pela sua profissão como pelos seus alunos e muitos professores sofrem por não saberem como ajudar esses alunos a Joana de Andes no livro Adolescência e Vida ela diz o seguinte a violência no corpo e na mente do adolescente a adolescência sempre foi considerada um período difícil do desenvolvimento do ser humano com mais desafios do que na infância criando embaraços para o próprio jovem como para os seus pais e todos aqueles com que ele convivem 300 anos antes de Cristo Aristóteles filósofo escreveram que os adolescentes são impetuosos irascíveis e tendem a se deixar levar por seus impulsos essa questão dos impulsos nós vimos dois jovens que durante um ano ficaram ali a gente ainda não sabe exatamente os motivos planejando esta tragédia que acabou infelizmente se consumando e Kardec fala no livro dos espíritos também toca nesse assunto da adolescência na questão 385 quando ele pergunta o seguinte o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade especialmente ao sair da adolescência é o espírito que se modifica então isso está na questão 385 de o livro dos espíritos o que acontece com aquela criança que as vezes é calma chega na adolescência e começa a cometer os maiores desatinos ou é muito agitado na fase infantil chegando na adolescência se acalma toma o prumo o que acontece com o espírito e aí os espíritos responderam a Kardec dizendo o seguinte é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era não conheceis o que a inocência das crianças oculta não sabeis o que elas são nem o que foram nem o que serão e aí Rosi Vargas como entender o que acontece com os adolescentes com essa adolescência que está aí deixando os professores enlouquecidos nas escolas o que fazer com esses jovens uma vez perguntaram a Chico quando deveria iniciar a evangelização da criança e ele perguntou quantos anos tem o seu filho e a mãe respondeu seis anos e ele falou então ele já está atrasado seis anos na realidade na infância na primeira infância a criança está muito aberta a receber e é o melhor período para que se possa passar para a criança os conteúdos a lei moral a lei divina a lei natural a sua condição de espírito ou para quem não é espírita porque isso é em qualquer religião a noção básica de vida de respeito de responsabilidade de amor e quando chega na adolescência como você mesmo leu aí do livro dos espíritos nós assumimos quem nós somos quem nós éramos antes de assumir essa personalidade nesse corpo e se nós não tivermos novas informações uma nova base uma estrutura familiar de diálogo né informações que nos deem base de amor de respeito de educação o que eu trago do passado vai aflorar e na convivência com tantos outros companheiros e muitas vezes companheiros de situações muito difíceis no passado vai acender o que? esse passado para continuar perdendo mais uma existência então a necessidade necessidade para todos nós de educação e esse é o grande papel e responsabilidade dos pais não é dos professores os professores complementam esse trabalho complementam né porque os professores também educam né e a evangelização independente da religião né o seu não tenho religião né os conceitos básicos de viver em sociedade né que é o respeito e isso a criança precisa eu diria avançaria um pouco mais do que Chico desde a barriga como no espiritismo a gente as gestantes tomam o passe de gestante né para aquele bebê que está chegando a comunhão com aquela mãe com aquele pai né até com os irmãos para que comece a haver harmonização né e esse espírito tenha mais base mais segurança para perceber o que é o amor o Jorginho fala aqui lá de Miami que lá na Coreia a idade é contada já na barriga da mãe então lá na Coreia o pessoal está atento entendeu necessário muito necessário se nós formos olhar a história desses irmãos que cometeram a tragédia nós vamos nos deparar com muita dor e muito desamor é desculpa não não existe julgamento de ângulo nenhum porque nós não temos esse direito né de julgar nada nem ninguém o que nós podemos é amar compreender e fazer diferente isso nós temos obrigação e aí tendo filhos ou não a evangelização é necessária em qualquer idade para os nossos filhos para os filhos dos outros para todos que estão perto de nós é assim que numa tragédia os nossos valores né vão surgindo e nós vamos começando enxugando lágrimas mas já fazendo diferente já pensando diferente já vencendo os bullying que muitas vezes eu estava fazendo na escola com um colega né e depois de uma tragédia desse eu volto para a escola e já olho aquele colega diferente porque ele também é um sobrevivente com certeza ó fala fala Sérgio vou entrar aí você a Rosi está falando você só toma cuidado porque ó a Flávia bizarria ela falou o seguinte a Rosi vai falar ela botou umas mãozinhas agradecendo a Deus como que assim esse pessoal esses dois aí machistas monopolizam a palavra e não deixou a Rosi falar ela está dando graças a Deus quando você fala é bom a gente falar menos então eu vou falar rapidinho falar rápido porque a Rosi que tem que falar mais eu inclusive brinco quando a Rosi está conversando assim em outros lugares eu fico assim ela bala pelos cotovelos mas vamos lá vamos lá agora é sério a questão é o seguinte é é preciso que que haja um movimento isso aí vai precisar começar dentro dos nossos lares os pais tendo consciência disso é preciso que haja um movimento para se acabar ou diminuir muito com esses jogos violentos por que isso? não é? ele está entrando num tema que a gente tinha divulgado e importantíssimo esses jogos violentos eles têm uma interferência muito real muito olha que tem muitos pais nos ouvindo tem muitos responsáveis tio, tia, avó, avô as crianças mergulham no celular nos joguinhos no computador e a gente fica satisfeito que elas estão quietinhas só que elas estão matando um monte de gente ali está tudo errado não é brincadeira eles não estão brincando eles não estão brincando olha só eu me lembro eu, Sérgio me lembro e o pessoal da minha idade vai se lembrar disso eu tinha imensa vontade de conhecer qual a sua idade? 70 anos 70 anos é eu tinha uma imensa vontade de e quem vai ter muita senhora dessa idade vai dizer que não se lembra disso né? dona Dalgisa lembra está com 90 dona Dalgisa se lembra dona Dalgisa se lembra eu era doido para conhecer três meninos Reco, Reco, Bolão e Azeitona você não sabe nem quem eram essas pessoas não, desconheço e os sobrinhos do capitão que eram eram três meninos também que botavam para quebrar era de história em quadrinho eu era doido, Eduardo para ir à África conhecer a caverna a caverna da caveira lá nos pigmeus bandar caverna da caveira que era o meu super herói da época que era o fantasma a caverna da caveira existia na minha cabeça por que que eu estou falando isso? porque quando essa essa juventude e eu não estou falando o pessoal adulto não eu estou falando criança aquilo ali é real uma menina né sonha em conhecer a Barbie porque a Barbie existe você com meu filho quer conhecer a Xuxa também existe também existe né é é mas você mergulha nessas histórias em quadrinho aquilo ali é real então uma criança que desde cedo e eu não sei como é que esses meninos foram criados pra quem não está entendendo o que nós estamos falando os dois rapazes que cometeram esses crimes praticaram enfim essa tragédia que ocorreu em Suzano eles jogavam jogos de violência e aí tem uma discussão né em defesa desses jogos ah mas nem todo mundo que joga esse game vai matar todo mundo é verdade sim mas tem interferência ou não tem interferência é isso que o Sérgio está tentando explicar muita interferência não é quando você se torna adulto você entende que aquilo era uma história mas se você mergulha é incentivado entra a questão da espiritualidade as tendências de outras vidas a espiritualidade incentivando não é que quer que haja desgraça que gosta disso vamos combinar que existe isso vira uma sopa de letrinha um caldo de cultura e dois jovens se alimentam disso incentivados por um um mediador não é o um diretor não sei o nome que se dá do do site do blog uma coisa assim inclusive ensinando a eles o que é que eles precisavam fazer a foto da caverna do fantasma o Jorginho mandou o Jorginho o pessoal está escrevendo aqui a Angela Madeira está caca caca reco boião e azeitona adoro e aí vem o Jorge Luiz do Carmo dizendo que o herói dele era o buzo eu estou perdido aqui no meio de vocês vamos lá mas isso isso é para mostrar que esses meninos esses dois rapazes eles começaram a entrar nessa fantasia e isso tomou vulto dentro deles para eles é real para eles é real e isso vai criando realmente uma mudança de estrutura de personalidade isso é muito sério deveria haver um movimento mundial não é de repente começa a haver daqui da Rádio Rio de Janeiro um movimento mundial de combate a isso aí de conscientização desses grandes cabeças de programadores que fazem esses jogos isso deveria ser levado para um outro lado um lado construtivo e a mídia eu não sei quem foi você ainda agora falou de um jornalista aí essa mídia deveria não incentivar essas divulgações eu me lembro naquele crime lá de São Paulo daquela menina que foi jogada do apartamento pelo pai pela madrasta foram 15 20 dias de programação diária 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 aquilo passando 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 uma verdadeira lavagem cerebral se por um lado mexe com a nossa estrutura nossa que coisa horrível para umas pessoas que tem uma cabeça frágil já a psique que vem à tona é uma psique belicosa é um prato cheio é um caldo de cultura é necessário que haja um incentivo uma uma movimentação da da grande mídia das pessoas para que esses jogos isso aí viesse a ser chegar até a ser não digo proibido que aí alimenta mais ainda mas muito combatido e os pais aí a gente chega dentro de casa os pais fazendo todo um trabalho de proibição é você de alguma forma tirar eu não sei como eu não não sou experto nessa parte de de computação mas não deixar que isso seja divulgado assiste junto vê se aguenta é verdade papel dos pais inclusive Eduardo ontem nós recebemos pelo whatsapp uma informação de que está sendo veiculado através dos filmes infantis já recebemos aqui recebeu também em tempo real aqui isso né no meio do filmezinho a Angela Moreno nós agradecemos aí a Angela está dando esse alerta aí de que os pais devem ficar atentos com o que está entrando nos conteúdos infantis do youtube isso isso mesmo vídeo entra uma menina uma imagem incentivando a cometer atrocidade como como cometer crimes não só o suicídio como também matar os pais né os irmãos então é pra gente ficar atenta pra sentar com os filhos adolescentes crianças e assistir se nós não aguentarmos como é que os nossos filhos podem aguentar né é verdade estamos chegando no final aqui protestos que querem que a Rosi fale mais não sei o que a gente vai fazer vamos combinar o seguinte na próxima o tema eu venho só de médio de transporte pra trazê-la mas aí ela fala em pensar que a Rosi antigamente nem queria falar exatamente nós conseguimos o milagre de Rosi Vargas aqui nesse microfone olha que maravilha foi tá vendo aí mandar um abraço muito carinhoso ao querido Beto Orlando meu amigo eu tenho um carinho imenso por você você é uma pessoa muito especial pra mim tenha certeza disso Beto Orlando a Flávia tá mandando mais mensagem aqui dizendo que tem que oferecer alternativa para as crianças e os jovens isso é a Ivani Ferreira é tanta gente que eu tô perdida a Índia Lopes de Belfor Roxo um grande abraço tem até até Topo Gijo aqui tem Topo Gijo aí também é legal cada um que eu tô vendo é a Estela de Niterói muito obrigado Estela Alberto da Praça Seca Tereza do Valqueira Maria Cristina da Penha o Milton lá do Grajaú todo mundo participando aqui com a gente a Marisa Pereira Dilma de Japeri Denise Cabral enfim um abraço pra todos vocês esse tempo aqui vai muito rápido olha só tem aqui leitura a Francisca a leitura do livro Game Over de Adeilson Salles por que isso eu não sei porque que ela tá sugerindo isso vamos ver mas é isso vamos agradecer a Rosi agradecer ao Sérgio agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente muito obrigado pelo carinho pelo apoio que estão dando a Rádio Rio de Janeiro todos estão falando que o tema foi muito importante que essa é a função da Rádio Rio de Janeiro falar sobre assuntos difíceis de uma forma que traga esperança que traga consolação que traga esclarecimento porque a doutrina espírita é a doutrina da racionalidade da fé raciocinada dá tchau aí um beijo imenso pra todo mundo fiquem com Deus tchau da Rosi um grande beijo pra todos minha imensa gratidão eles voltarão muita paz a todos obrigado ao Pablo ao Caio a Cheilinha e a todos vocês que nos acompanharam muita paz a Rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos este programa é um oferecimento